Morreu nesta segunda-feira o vereador baleado durante uma tentativa de assalto em Morro Agudo. O político, conhecido como Walter Piauí, tinha 52 anos e teria reagido à abordagem de três homens encapuzados enquanto dirigiam um ônibus com trabalhadores. O vereador também atuava como empreiteiro rural e carregava 20 mil reais em dinheiro. As notas não foram levadas. Walter foi socorrido, passou por cirurgia, mas não resistiu. O corpo do parlamentar será velado na Câmara Municipal.